Será que vai dar certo dessa vez? Basta ter um silêncio. Olha, a gente tem que sair. Nós temos que estarmos inteligentes agora. Eu quero ver gente aqui agora. Bom demais, amor. Mas tem que ser assim. Tá tranquila. Sobe de boa. Tem que estar sempre mudando. Café tá gostoso. Cadê você tá seca? Tá vendo como é bom nós dois sossegados aqui sozinhos? De manhã eu gosto de ter sossego. Eita! Cheguei na preparação. Que preparação? Vou tomar café. Aqui agora, a cozinha agora é área restrita. Então é na fila. Só vou passar com ele. Aqui só para usar só banheiro que é preciso mesmo. Acabou! Acabou a cozinha na minha cozinha. Agora vai ter dor. E o meu café? Você vai tomar na sua casa. E o meu café? Continua assim agora. Só pode usar o banheiro e passar, acertar. Aqui tem ódio. E quem aqui usou essa malda? Eu que estou criando pra mais. É porque tem sossego que a gente não tem. Nunca mais eu vim nessa casa. Vem se quiser, bicho. Mas tu vai ter limite agora ou vai? Oxi! É o novo amor. É o novo amor que vai se criar se Deus quiser. Eu quero tomar café. E agora tem ódio. Tem ódio? Ei Zé, Chiquinha é de casa. Mas eu também sou. Mas você tem sua casa. Aí é para ir para a Chiquinha tomar para cadê? Oxi! Eu pensei que não ia para entrar. Você pode. Você mora aqui. Mas eu também sou de casa. É de casa, mas você tem sua casa e está muito grandinha. Pode fazer suas coisas, suas coisas. Está bom de cozinha feijão, fazer café, fazer tudo de um. É que é para aprender. Nunca mais vou nessa casa. Eu vou tomar café. Pode tomar, Chiquinha. Pode tomar café que eu vou lá. Mas está aqui. Indianta agora. Vai ter limite aqui. Eita Zé. Essa lá não tem mais não. Ô, maninha. Oi, Chiquinha. Pensando bem, mãe. Eu vou lá para o meu quarto. Para tomar café, viu? Tá bom. Não surta a sujeira lá, não. Eita. Aguante que for. Chiquinha, não tem mais rato daquele lá. Olha. Toma lá o caboça toda porque eu já parei. Eu falei para você. Eu falei para você. Eu falei para você. Vamos lá. A hora que tu chegou. A hora que tu chegou. A hora que tu chegou. Eu achei que é esse aqui mesmo, Chiquinha. Esse aqui é o Pinaré de 27 há muito tempo. Aqui agora tem limite mesmo. É hora de limite. Mas não pode nem tomar cafézinho. Não. Vou tomar café em casa. Nem um chazinho. Nem um chazinho. O que você faz todo dia. E agora é a gente mesmo. Todo mundo tem casa em casa. Vai negar. Vai negar. Eu gosto de café. Já está negado. Tem moleque para fazer comida de café. Nossa parceria Zé. Vocês estão muito bem. Nossa parceria Zé. A parceria é assim mesmo agora. Isso não se faz com ninguém não. Vai lá. Olha, dor de barriga não dá uma vez só não. Por isso mesmo que não é encontro isso aqui. Vai dar uma ideia, moleque. Porque eu sabia. Olha não. Olha. Vai, rapaz. Não, não, não. Deixa, deixa aí. Deixa aí. Isso ali dá onça. Bora, bota. Bota, bota. Dia certo. Deu certo. E o café acabou, oxe, mas eu só tomei três copos, rapaz, acabou tudo. Oi. Oi, Milu. E me deu uma bolachinha aí? Não pode não, que mãe, mãe, disse que não pode não. Me deu um olho no café? O café acabou, foi, acabou o café. Eu não digo a ela não, é só pra matar a vontade de comer. Mas o café acabou. Então eu pedi a bolacha? Eu vou dar, mas você não pode falar pra mãe não. Você não. Por você que é a língua grande. Não, eu cortei ela. Toma. Obrigada, eu gosto de fazer essa coisa. Não faz pra ninguém não. Tchau. Oh, meu Deus. Cuida, Milu, desce. Já tô indo, rapaz. Tô doido pra tomar café. Agora vai comprar uns pãozinhos doces pra eu, né? Vou, a gente compra. Dá aqueles doces que tem bem muito em cima. É, olha, eu tô com a moedinha aqui e nós compro um monte de pão bom. Dá quatro reais de pão é muitos pão. É, um bocado. Não, 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 não. É você que é pilando demais. É você que é pilando demais, rapaz. É isso aí. É você que é pilando demais. Eu vou pegar esse seu celular, não vai se dar descarteiro. Isso foi o pessoal do grupo, papai. Pessoal do grupo. Esse pessoal do grupo só é Chiquinha, Jotinha, Marinha. Só tem moleque. E sai do meio que eu já tava. Sai do meio. Sai do meio. Ó, Chiquinha, agora que for. É isso mesmo. Ó, Chiquinha, agora da noite. Meu Deus do céu. Você é pilando. Você para com essas coisas, rapaz. Você que para de sacreira. Você é azuado da cabeça. A sua cabeça. Eu sou azuado da cabeça. Não tem ninguém. Eu sei se quem é azuado da cabeça. Não cabe ser mais dinheiro da cabeça, não. Você tá bem. Eu vou indicar você que vai perguntar. Não, 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 não. Você é muito pilantra, rapaz. É? Mas, Marinha, também é um pouco ciumenta, Marinha. Ciumenta? É. Mas, tá certo. Se fosse eu ter feito, ela pior com ele. Tu tinha jogado aquele lá com ele, né? Com o Bacinho e tudo. Ave Maria. É mesmo? Pegar o celular com desengrupo. O que é que mais acontece em grupo, Marinha? É verdade. Eu concordo plenamente com você. Ó, gente. O que é isso, hein, Chiquinha? É um bilhete e um boneco. Volta. Tá escrito o que aí nesse bilhete? Pedro. Ah. Você está amarrado em mim. É bem pregado, Pedro. Para sempre. É bem pregado. A mulher tem que amarrar o homem mesmo. Não, Biloxo. Você tá amarrando um coitado do homem. Ele não sabe é de nada. Seu céu, você não é um pilantra na vida também, Pedro? Fica amarrado aí, Pedro. Não, mas ele sendo pilantra ou não, ele não sabe o que tá sendo amarrado. Ó, o bichinho tá amarrado com os dois braços. E a mulher amarrou ele é porque ele é safado. Não, tem que desamarrar ele. E eu mesmo não desamarrar. Eu devia fazer isso com o Marconi, pegar ele e amarrar. Não vou simbora sem desamarrar Pedro, não. Ah, pô, meu filho, eu mesmo não pego em Pedro. Viu? Tem que desamarrar o bichinho, Biloxo. Você desamarre ele, depois a mulher que amarrou, ele vem amarrar você também. Será que ela ia fazer isso comigo? Já tá, é certa. Eu acho que esse Pedro é um zé da vida. Não, não, não. Tem que desamarrar, porque se fosse eu aqui, tu ia deixar amarrado? Depende. Se tivesse sido sua mulher, eu não ia mexer também, não. Não, mas a mulher que amarrou o Pedro deve ser muito ciumenta. Eu vou desamarrar o bichinho, Biloxo. Com mim você desamarrar, eu não quero nem saber. Eu vou desamarrar o bichinho, porque isso não é coisa que se faça, não. É coisa que se faça, sim. Faça isso, dona menina. Pegue Pedro e amarre ele. Eu vou desamarrar ele aqui direitinho. É, porque não pode deixar o bichinho amarrado, não, Biloxo. Esse Pedro é muita pilantra. É bom que a mulher pegue você e amarre você. Pronto, pronto. Deixe ele aqui. Agora deixa o Pedro livre. Foi. Passa aí e amarrar as outras. Eu não tinha pensado nisso. Agora ele se soltou. Agora ele tá. Vai parar a mulher atrás de você, vai amarrar você. Não, vai amarrar eu não. Vai sim amarrar você. Não, vai amarrar eu não. Vai sim. Vamos embora, vamos embora. Esquece o problema, esquece, esquece. Alvias, é com isso. Calma minha pia, que bota os arrasos. Demora demais. Demora demais. Eita, bom dia do cheiro, tá lindo e maravilhoso. Pode voltar. O cheiro tá pra onde? O Pedro tá solto, você vai sair mais Pedro. Dona cheirinha, tu fica de olho. Quem é Pedro? Pedro tá aí solto, que chiquinho pegou e soltou Pedro. Por causa de Pedro, a padaria não tinha mais pão. Nós não tentamos com o Pedro, o Pedro tá solto. Bora pra dentro. É, 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 é. O que é Pedro? Quem é Pedro? Eu sei lá quem é Pedro. E você terminar e vir pra dentro também. Pedro tá solto. Pedro vai levar ele pra ir pra casa. Será que a mulher de Pedro vai me amarrar amanhã, meu Deus do céu? Pra dentro, Chiquinho. A mulher de Pedro vai me amarrar amanhã. O que é Pedro? A mulher de Pedro vai me amarrar amanhã. Oh, meu Deus. O que é Pedro? O que é Pedro? O que é Pedro? Você daqui é Pedro? Passa pra dentro. Poxa, não é alguma coisa. Passa pra dentro. Não tá entendendo, não, mas essa boa coisa não é. Passa pra dentro. Agora tá nossa, agora tá esponjando. Passa pra dentro. 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 E aí